Senhoras e senhores, de um lado, Théo Becker, e do outro lado, Dado Dolabella. Bonito. Caramba. Até o banco da academia. Que legal. Até a cortina da casinha. Como é que conseguiram fazer isso, gente? Meu Deus. Bom dia. Ai, vacilão. Você acha que todo mundo não pensou em botar o nome cada um da sua namorada? Eu sei, meu querido. Agora tu restringiu a parada só a sua. Não, foi só no final do dia. Hã? A tua mulher tá lá te esperando, meu velho. Eu tô lutando pela minha. Mas mó galera tem mulher esperando, ó. Todo mundo, ninguém sabe, mano. Eu fiz no final do dia a parada, meu irmão. Mas todo mundo pensou em botar o nome da mulher, só tu botou. Vai ali agora e mexe e bota o nome da tua, brother. Não precisa brigar, não. Vai ali agora, mexe e bota o nome da tua. Eu tô brigando, irmão. Eu tô brigando. Mas todo mundo vacilão não é só, não. Eu acho que todo mundo vacilão só pensa em você, brother. Não, não é só pensar em mim, não. Foi ontem de noite, olha aí o que eu fiz. Todo mundo pensou nisso. Dá uma olhada na cela daí, da oficina. Dá uma olhada na oficina inteira. Só pensa em mim. Valeu. Sozinho aqui. Alguém veio me ajudar? Alguma pessoa veio me ajudar? Não, não veio. Eu não tô só vacilando, meu filho. Precisava fazer isso. Vacilão. Pensa no que tu tá falando, mané. Vacilão. Acabou de dar uma de vacilão tu. Era só mudar os nomes aqui pra tua namorada, rapaz. Tá tranquilo, né? Qual o nome dela que eu faço aqui pra ti? Tá tranquilo, né? Qual o nome dela que eu não sei? Faz teu show aí. Fala aí. Fala aí o nome da tua namorada. Deve fazer parte da sua estratégia, né? Que cê falou. Gente, para com isso. Cê é doente, rapaz. Ok. Eu acordo com a minha namorada, todo dia eu vou lá te acordar, entendeu? Gente, para com isso. Fiz a oficina inteira sozinho. Agora, porque no meio da parada eu vim aqui botar o nome dela, porque a minha mulher não tá lá me esperando, não sei. A tua tá lá te esperando, irmão. Tá? Desculpa, vamos falar na boa. A tua tá lá te esperando, numa boa. Essa hora que tu sair daqui, ela vai tá lá. Eu tô lutando pela minha. Se não der pra tu entender isso, me desculpa, mas vacilão é tu, Dado. Valeu? Eu tô aqui querendo te ajudar. Valeu, valeu, valeu. Qual o nome da tua? Tudo bem que acordar cedo é, enfim, pra você é ruim. Vem aqui ver se eu sou assim, não. O cara é mó egoísta, bro. O cara é mó egoísta, rapaz. 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 O cara é mó egoísta de c******, irmão. Entendeu? Vai c******, rapaz. Viviane, não me custa nada. Eu boto aqui e deixo o dia inteiro pra ti, sua b******. Eu não quero não, cara. Eu não pedi isso, não. O que eu vou fazer? Dado, todos nós temos o nosso egoísmo, inclusive você. Vamos ficar em silêncio? Se você ficar em silêncio, o outro fica em silêncio. Ou fica falando sozinho. Babi, por nada. Eu acordo com o cara todo dia, arrumei a oficina inteira, o cara me chamou de vacilão. Beleza, beleza. Nós vamos ver, senão quando nós for poupar roça, eu e tu, vamos ver quem é que vai sair, ó, vacilão. Você é o melhor, cara. Nós vamos ver, otário. Eu vou rir da tua cara, ó. Você é o melhor. Você já dominou a Europa, você já dominou... Vai ver se não. Falta só dominar agora a Oceania, a América do Sul, a América do Norte. Tu vai ver a hora que eu e tu for pra roça. Tu vai ver e tu vai enxergar o que tu tá fazendo, vacilão, moleque. Para de estressar as vaquinhas, por favor, por gentileza. Eu sou vacilão, tu é um m****, moleque. Nem o nome da tua mulher tu sabe escrever. Diz pra ele não falar comigo, agora. Se ele quiser falar comigo, vai ele me pedir desculpa só à noite. Não falar comigo. Tá bom. Tá, que eu vou desprezar ele. Eu não olho mais, não converso mais. Tá. Fala pra ele, ó, vou te dar um conselho. Não fala com o Theo. Tá bom. Ele não quer falar contigo. Só te peço isso. Tá bom, pode deixar. Diz assim, ó, que é pra ele passar e fingir que eu não existo. Tá bom. Tá? Tá. E dá um conselho pra ele, que era só ele ter posto o nome. Que é pra ele entender que eu não sei se a minha mulher tá me esperando, entendeu? Fala isso na frente das câmeras. Aquilo não era nem pra ter sido feito, aquela lenha. Pra que botar lenha no sereno? Ah. Ô, Babi. Toma força também, tá? Eu tô aqui te ajudando. Não, eu tô falando dele.